Desde o início dos tempos que nos perguntamos como é que surgiu o Universo. Um plano gloriosamente orquestrado ou uma coisa muito mais... ...desparatada? Tu és o vento que agita as minhas pulgas, a alga dos meus olhos. Queres ser minha parceira para a vida? Vim cá acabar contigo. O quê? E já agora não pareces nada com a tua fotografia de perfil. Eu só quero um amor verdadeiro. Será a pedir demais? Ei, olhem, estrelas cadentes! Vou despejar a rapariga dos meus sonhos. O desejo do Cid está a matar-nos! Chuva de meteoritos! Meteoritos? Chuva! A 20th Century Fox apresenta... Ah! Olá, mamívoros! Marco, o que é que fazes aqui? Isto é só o começo. A mãe de todos os asteroides vem direitinho a nós. Vamos para aquele local de colisão, procuramos pistas e descobrimos como detê-la. Cãem em linha comigo! Crash e Eddie apresentam-se ao serviço! Serviço! Oh, boa! Uh, estamos tão fixos! Achas que aquilo é problemático? És tão bonito! Vocês param com isso? Manny, Ellie, Cid, Diego, Buck e Strat. Importam-se! Seu careta! Vem aí! Corram! Corram! Entrem para a gruta! Depressa, avózinha! Não comeces com as pressas! Já fui atingida por raios mais vezes! Avózinha! Do que aquelas que tu comeste papas! A Idade do Gelo O Big Bang Parece que está a abrandar! É, já está acabado! Hi, hi! Seca aquele! Brevemente nos cinemas em 3D Gelo né que 75 de vocês! Grát depression Jovem Minha Bi Obrigado.